E olha só, tem gente de alta relevância para o mercado financeiro nos Estados Unidos que está querendo forçar uma proibição do Bitcoin, das criptomoedas Não uma proibição total, mas uma proibição assim em relação a vários aspectos e tem muita gente que leva essa galera aí em consideração Então vamos entender exatamente isso que está acontecendo, até porque aqui no Brasil a gente gosta de importar tudo o que há de ruim do resto do mundo, não é verdade? Bom, então desde já eu te convido a se inscrever, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo aqui é útil para você O segundo link que estará na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo Então caso você queira conhecê-lo, basta acessar esse link aí, ele não cobra licença de uso diferente do que você normalmente vê aí no mercado Você vai pagar apenas uma porcentagem do seu lucro Então a parte boa dessa situação é aqui o que? Se você não ganha dinheiro, os caras também não ganham dinheiro Então eles têm que correr atrás para trabalhar em cima de estratégias que façam, que permitam que você consiga ganhar dinheiro ao utilizá-las Essa é a ideia, tá? Por isso que eu ainda continuo divulgando esse robô aqui, apesar de ter recebido aí propostas de gente pagando Então não, prefiro trabalhar com esse linkzinho de referência mesmo, mas que o robô funcione assim Porque aí todo mundo ganha, e se você porventura não conseguir ganhar dinheiro com ele, os caras também não ganham em trabalhar à toa Daí, para mim isso daí parece mais justo Bom, tendo dito isso, então vamos aqui então ao conteúdo do material do horário, né? Digo do horário porque a gente posta aí três vídeos por dia normalmente, né? Normalmente acontece às seis, às doze, às dezoito horas Então não dá para falar o vídeo do dia, porque tem mais vídeo por dia Bom, então olha isso aqui O investidor, investidor diz Investidor diz que os Estados Unidos deveriam, seguir o exemplo da China, proibir as criptomoedas Então o bilionário vice-presidente da gestora Berkshire Hathaway Charles Munger Fala aí tudo embolado mesmo, tudo errado, tá bom Um dos investidores mais famosos do mercado financeiro e crítico ferrenho do Bitcoin Voltou a atacar o setor cripto em um artigo publicado no The Wall Street Journal, tá? E diga-se de passagem Esse daí é um jornal de extrema relevância lá na gringa, tá? Então não é aquele jornalzinho de bairro que vem a promoção do supermercado, não Bom, então, sob um título Por que a América deveria proibir as criptomoedas Munger atribuiu o crescimento das criptomoedas a uma lacuna na regulamentação Então olha só Ele acredita que o grande problema das criptos, enfim, é a regulamentação Ah, não tem regulamentação, então por que não regulamenta? Ah não, a solução para tudo que não é regulamentado é proibir Percebe como o negócio é... É, eu sei assim que tem gente que gosta dos especialistas, né? Como que funciona? Quando uma pessoa é especialista em algo Elas esperam essa pessoa dizer o óbvio E mesmo que seja... tem um contra-argumento óbvio Essa pessoa não pode ser contrariada porque ela tem o título de especialista Ela é um profissional qualificado, ela é uma pessoa certificada, né? Sendo que certificação é a coisa mais ridícula do mundo Porque você consegue muito fácil uma certificação Agora conseguir o conhecimento de verdade é uma outra história Mas olha só Uma criptomoeda não é uma moeda Peraí, então é uma criptomoeda Não é uma moeda, tá bom Não é um commodity e não é um valor imobiliário É um contrato de jogo de azar com quase 100% de vantagem para a casa E os Estados Unidos deveriam agora promulgar uma nova lei federal que impeça que isso aconteça Sobre o crescimento do mercado cripto Morgan argumentou que nos últimos anos Empresas privadas emitiram milhares de novas criptomoedas Que passaram a ser negociadas sem qualquer endosso do governo americano Causando prejuízo aos investidores que não tinham conhecimento do setor Peraí Então vamos lá O cara não tem conhecimento a respeito do setor Ele não busca o entendimento Ele vai lá e investe uma coisa que ele não entende E a culpa é de quem emitiu o token Olha, né, vamos ser sinceros Você tá mexendo com coisa que você não sabe Com coisa que você não entende E daí A culpa A culpa é de quem mexe com isso Obviamente Mas pra gente entender exatamente o que é essa história E não restar nenhum tipo de dúvida, tá Gente Esse velho gafanhoto, né Porque o rapaz aí já tem 99 anos de idade Ele basicamente É o que o Olavo de Carvalho chamava de metacapitalista Que são os capitalistas que Obviamente através do capitalismo Conseguiram crescer tanto Conseguiram através da liberdade de mercado Multiplicar tanto o seu capital Fazer tanto dinheiro Que agora eles dominam o mercado E querem impedir a liberdade mercadológica Pra garantir o seu posto Garantir o seu espaço Daí você fala assim Mas Marcos Quem é que vai dar atenção A esse senhorzinho aí de 99 anos Pô, o cara é cheio da grana O cara é extremamente influente O cara Ele consegue até fazer publicação No The Wall Street Journal Então, por consequência Muita gente vai dar atenção pra ele Muita gente vai olhar o que ele fala Vai acreditar Muita gente Vai ter aí Grande estima Pelas palavras Desse metacapitalista Mas e você O que acha a respeito do assunto Seria só um jogo de interesses Tudo isso Ou de fato o Bitcoin representa um risco Coloca aí nos comentários Muito obrigado E até mais